youtube galera seguinte para o vídeo de hoje vamos estar começando aqui hoje house of ashes esse game aqui que cara esse game tá meio eu não sei o que esperar desse game porque eu pra ser sincero não assisti muita coisa só vi uma uma demonstração dele alguma coisinha me interessei em jogar parece que é um jogo assim meio de terror alguma coisa mais ou menos por esse estilo não sei vou jogar aqui se eu gostar do jogo vou trazer aqui a primeira hora no primeiro vídeo se eu gostar do jogo a gente continua se eu não gostar eu vejo que a gente faz porque eu gosto de trazer aqui para o canal aqueles jogos que eu gosto de jogar que eu me divisto jogando então vamos jogar aqui a primeira hora vamos ver como é que vai ser se eu achar legal a gente continua se eu não achar talvez a gente não continua não sei ainda mas é isso aí galera o vídeo de hoje house of ashes vocês vão estar começando o jogo aqui espero que vocês gostem se gostarem do vídeo por favor não esqueça de deixar um like no vídeo de compartilhar se é a sua primeira vez aqui no canal ainda não foi inscrito se inscreve no canal assina o sininho para não perder os próximos vídeos isso aí galera um abração a todos muito obrigado vamos para o vídeo eles semeiam vento e colhem tempestade oséias 8 7 toda escolha tem uma consequência é verdade cara isso é verdade algumas decisões salvam vidas outras levam a morte escolha com sabedoria os que parece que parece alguém bem doido vamos ver vamos vamos ver pera aí galera nossa credo que nerd é essa cortar a cabeça temos aí a cadeia vinte e dois em dia um antes de cristo será que é isso não eu não quero morrer silêncio suas palavras são significativas aqui seu sangue vai pagar as drogas que o rei demanda seu sacrifício vai levantar as garotas da nossa terra general o cara é ruim velho cara é ruim o cara é ruim o cara é ruim We should leave this place! The king, his madness threatens to swallow us all! This temple is cursed. I'd rather die in this cursed house than perish to the plague and famine out there! We have all orders, Captain. A Mãe de Deus enviou-te para destruir meu reino. Eu sei, filha. Eu vejo tudo. Olhe ao redor de você. Este é o mundo não suficiente para o meu erro? Dois Deus não bask em sua glória? A Mãe de Deus enviou-te, general. O Mãe de Deus enviou-te uma armada para destruir-nos. Eu vou atirar a força imediatamente. Boa. E o que notícias de lá embaixo? Há tantos de prisões, meu reino. O seu sacrifício vai levar tempo. O tempo não está mais em mãos. Não importa. O sangue de esta armada vai nourrir os randos. O sacrifício vai ser cumprido. Começando com este. Nossa, cara. Especialmente louco. Diga-me, general. Ela te lembra de alguém? Meu reino. Vixe, mano. Tem que matar ela. Use R para escolher. Devemos manter ela vivo. Não vou matar, não, velho. Meu reino. Não seria capaz de manter a garota vivendo? Ela é uma espada anemis. Podemos aprender planos dos planos de Gutiânia. Não. Cada peça de sangue nos traz mais perto da salvação. Ela deve morrer. Errei tudo aqui, velho. Use R para mirar. Pressione RT quando a mira fica vermelha. Você não precisa atacar. Cara, eu não vou matar. É minha filha. Se eu deixar ele embora, supostamente é a filha do cara. Se eu deixar ele embora, o que vai acontecer, mano? Deixa para lá. Não vou... Não vou jogar... Jogar nesse cara aqui. Não dá, não. Véi, não dá nada, mano. Será que eu tenho que eliminar ela? Acho que sim, né? Ok. Olha só. Você não precisa atacar. Pô, eu não quero atacar, mas e aí? Não dá nada, velho. Vou ter que atacar. Hum. Agora é ruim pra cacete, velho. Tá louco. Que miserável. A própria filha, mano. Supostamente. Você é doido. Essa cara aqui, joga terrível. Olha isso, ó. Nossa. Meu Deus. Uh. Estou ficando com medo. É macho, rapaz, medo. Fala sério, mano. Tá louco? Ixi. Estou morrendo aí, ó. E esse aí pegou o rabo, velho. Nossa. Que guarda-gelé, hein? Olha isso. Nossa, esse guarda-gelé é demais. Nossa, esse guarda-gelé é demais. Que violência, velho. Você tá louco? Pra que tudo isso, mano? Ok. Moral da história agora. Vamos ver o que vai acontecer aí. É lunático. É lunático. Olha só. Esse jogador começou com dois caras lunáticos aqui. Vixe. Vixe, pegou aqui, hein? O que é isso cara, parece que tem uns bichos nesse jogo, alguma coisa estranha velho. Olha o malucão aí. Nossa, já fizeram um estrago aqui já nessa sala. Olha o doidão, eliminaram o doidão também? Eliminaram, parece aí. Vou lembrar de que ele... E aí tá ele, mano, que ele vai te matar, vai lá. Não vou fazer nada por enquanto, tudo aqui é automático. E aí? 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 não deu nem tempo velho, não deu nada aqui dá tempo velho, não consegui fazer nada, que que é isso agora? pressione e segure IRT para pegar os objetos, use IR para examinar, algumas interações revelam segredos ver os segredos encontrados na tela, coleções e personagens, ok vamos lá use IR para me inspecionar, opa, o cara assustou mano eu só um pouquinho, use IR para se mover, beleza finalmente vou me mover, vou me mover no jogo, use IR para mover a câmara e fonte de luz, ok opa, tem alguma coisa aqui, vamos inspecionar, inspecionando essa coisa, que que é isso? premonição desbloqueada, despertados ok, saí daí vamos rodar aqui, ver se tem alguma coisa, oxe, já tem mais alguma coisa para me inspecionar vamos vir aí para olhar em volta, possivelmente possivelmente não deu nem para me ler, cara possivelmente provavelmente tem alguma coisa para a gente olhar, mas acho que não tem nada não, vamos continuar circulando não tem mais nada aqui, tampouco, opa, uma coisa aqui, mas isso é onde é que a gente já olhou outra porta ou daqui dá para interagir aqui, me ajuda com isso tem um cabelo na minha boca, que isso, cadê? vamos, 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 vamos nossa, a filha dele cortou o braço dele, legal, olha só corte profundo, mano corte profundo você primeiro você primeiro nós estamos seguros aqui você primeiro ixi aqui eu acho que o negócio vai pegar, hein o que é isso que te adora? a história de Gutián você é o Deus que lutou difícil para destruir a nossa população mas marque minhas palavras nossa história já começou que saímos como saímos de fora de casa ok, com respeito o inimigo de meu inimigo é um amigo nós nos ajudamos sempre há sempre esperança cara, eu vou tentar ser legal aqui no jogo, vamos lá tem que fazer escolhas Eu to comandando o doidão aqui velho, o lunático, esse lunático aqui, o lunático principal já foi para o Beleleu, opa a porta que merda é essa velho porra, porra vem a praga do bicho atrás da gente, agora ferro lutar, trair, não, vamos lutar mano, aqui não tem negócio de, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser correto com as coisas mano, vamos lá vamos tentar ser correto iiii, ta por fora aquele ai nossa consegui, consegui acertar o bicho vada mano, vada 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 vada, ajuda o seu parceiro ai nossa velho, pegou isso ai cara sacanagem nossa deus, nem camatória não moral atualizada isso pular para o fim não, deixa eu passar isso ai, vamos ver que 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 é isso ai nossa mano, o jogo é muito louco porra, até aqui hein eu tô entendendo muita coisa não mas acho que tinha né criança jovem da televisão quem seria esse jovem? O que é isso? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Decisions. Decisions that will affect the lives of others. How those decisions play out will become clear over time. I expect you're wondering who I am and where you are. I am the curator, the custodian of tales. Meu objetivo é manter um registro de tudo que você faz, cada decisão ou erro que você fez. Este é meu repositório. Ficou com histórias não contadas. Histórias sobre amigos e inimigos. Loyalidade e perdoação. A vida... E a morte. Eu entendo que eu não estou aqui para te ajudar. Mesmo... Eu tenho sido conhecido para abencar as regras de vez em vez em vez. Para descender do desconhecido é extremamente inteligente. Ou extremamente loucura. Talvez há mais para você que conhece o olho. Eu vou te dar um pouco de palavras. Por favor. Por favor. Cara... Então é isso aí, né? Eu vou ter que... Esse game parece que é baseado nisso aí. Eu vou ter que... Eu vou ter que prestar atenção muito nas coisas. E vou ter que tomar muitas, muitas decisões aqui. Pelo que eu notei. E... E eu tenho que saber muito... Porque as decisões que eu tomar vai... Vai mudar a forma do jogo ser. Então é... Cara, eu vou... Eu vou tentar ser o correto. Tomar só as decisões corretas. Vamos ver o que é que vai dar. Algumas horas eu vou errar. Vou... Mas vamos tentar. Vamos fazer só as coisas certas. Vamos ver no que vai dar. E... E... É isso aí. Eu acho que... Bem... Continuar. Você fez as coisas com o coração. Sempre que possível. Você... Só fez as coisas com o coração. Sempre que possível. Ok. Aham. É com o coração. Isso aí que eu vou tentar fazer. Escolha sempre com o coração. Eu posso continuar... O objetivo atual. Sem objetivo. Então... Eu tô sem objetivo agora no momento. Eu acho que eu vou ficar por aqui com essa introdução do game. Eu volto aqui na segunda parte começando. Porque eu acho agora mesmo... Até agora eu vou fazer uma introdução. Daqui pra gente vai começar o game. Então eu vou ficando por aqui com essa introdução. E... Eu trago a segunda parte aí começando o game. Dando uma... Uma geral no game. Ver como é que vai ser. E... É isso aí galera. Então... Se você tiver gostado aí até aqui da introdução. Se quiser ver a segunda parte. Deixa um like no vídeo aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E... A gente se vê aqui na segunda parte galera. Um abração a todos. Muito obrigado. E até lá.